Bom dia pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos começar mais um dia, vou fazer mais um vídeo, mais um dia aqui no Ultimate Drift E hoje, segunda etapa aqui no Velopark, que é a etapa do Ultimate Drift E vamos começar o nosso treininho de hoje aqui para o ar mato Vai ter a situação daqui a pouco duas voltas e agora voltinha de aquecimento A gente dá aquela acordada, aquela despertada, porque, mano, é 8 horas da manhã e eu nem acordei ainda, tá ligado? A gente precisa dar uma esquentadinha também, não é só o motor que tem esquentado Então, é isso aí, vamos lá, o sartor já tá aquecendo aí, a rapaziada tá chegando A gente vê... Que as zonas ali acabaram prejudicando um pouco a nota dele. E quem vem agora, então, na lançada, é o Bruno Bar. Vendo uma boa profundidade, inclusive, a transição para a zona externa número 1. Vinha bem no limite, acabou saindo um pouquinho mais raso, mas vem bem na segunda zona. Na mergulhada agora para a parte do miolo. Vem bem o Bruno Bar, buscando o limite do muro. Consegue passar bem ali pela parte do miolo, agora para o clipe interno, buscando o segundo touch goal. E finaliza uma volta agressiva ao Bruno Bar. O JZ está lá, 81 pontinhos para o Bruno Bar. Galera, vamos para a segunda volta de qualifier. Primeiro eu tirei 81, achei que ia ser um pouquinho melhor. Aproveitei para mudar algumas coisas na volta, nos ajustes ali, relação e tal, troca de marcha. Não deu certo, vamos voltar ao que a gente fez ontem, quando a gente fez 87, uma volta bem melhor. Então, vou manter a filosofia de ontem, as mesmas coisas que eu fiz ontem, para a gente tentar melhorar. O único lugar que eu acho que dá para melhorar ainda muito, é lá em cima. Lá onde todo mundo está batendo, eu estou ainda um pouquinho inseguro de estar passando mais perto. Mas vamos tentar arriscar um pouquinho mais agora, acho que dá para a gente chegar com mais velocidade. Lá onde todo mundo está batendo, acho que dá para a gente chegar com mais velocidade. É rezar e torcer para não acontecer na hora, mas quem vem agora é o Bruno Bar. Já vem para avançado no Tantigor. Então, isso é para a primeira zona externa. Vai buscando o limite da pista para o Bruno Bar. Agora para a segunda zona. Vem buscando agora, carregando a velocidade para o mergulho no miolo. Vem bem na mergulhadinha no início, depois ele dá uma puxadinha de freio de mão para buscar mais profundidade. Na quarta zona externa. Agora no clipe interno, buscando o segundo Tantigor em cima do muro. E vai espalhando, espalhando na terceira. De 81 pontos foi para 86. Galera, acabamos aqui a segunda volta da Qualify. Melhorei um pouquinho, agora fiz 86 pontos. O mais engraçado é que se eu tivesse feito 88, eu estava em terceiro. Olha a diferença. Muita gente fez a mesma apontação. 86, 87, 88. Juninho fez 91 e Sartor fez 94. Eles estão dando mais uma volta, pode ser que seja resultado do Celtere. Eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade aqui no miolo, no cotovelo, quando tem que chegar bem próximo do muro. Eu acho que eu fiquei com um pouquinho de, como é que eu posso dizer, medo, né? Não traumatizei o que aconteceu com os outros carros. Então ainda estou respeitando bastante o muro. Mas eu sei que eu preciso me aproximar mais para conseguir melhorar as minhas voltas de liderança. Mas é isso aí. Agora vamos esperar o resultado final de todos os pilotos para a gente saber como que a gente vai se encaixar aí nas batalhas. Galera, já estamos aqui posicionados para a apresentação dos pilotos. Daqui a pouco a gente vai entrar no Bandsports ao vivo, mano. É, é Drift na televisão. E olha só, já saiu as chaves de batalha, obviamente a gente já sabe. E aí, Jackson? Aí, aí. Saiu o Jackson, o locutor oficial. Que prova louca, mano. Top, né? Top, né? Que prova animais. Com o público, Bruno. É outro papo, mano. Ah, a galera está atrás desse muro, não dá para ver. É outro papo, é outro papo. E dia 10, 11, vão estar no Drift Fight, né? Vão estar lá empalhando na nossa casa, vocês vão estar lá também porque o bicho vai pegar lá. Claro, pode ser top. É 7 mil pessoas, filho. No mínimo, no mínimo. Então, galera, mas vamos falar agora aqui das batalhas. O que está acontecendo? Já temos aqui o nosso próximo adversário. Vinícius Trindade. Está concentrado aí, mano? E aí? Tudo bom? Bora. Bora acelerar. Vamos fazer um show? Ei, sabe que a última etapa aí eu tive uns incidentes com o seu parceiro, né? Com o Peterson. Infelizmente ele não veio. Mas aí eu vou descontar em ti, tá bom? Pode deixar, Peterson. Vai estar bem representado. Fechou. Mano, já andamos ontem, já pegamos o jeito. Tu teve um pouquinho de dificuldade no começo, só que... Só que agora eu vi tuas voltas, mano. Encaixou, encaixou. Está encaixando, está encaixando. Mas é isso aí, mano. Vamos para cima, vamos com tudo. Vamos que vamos. Boa sorte para nós. Valeu. É isso aí, galera. Então, Vinícius está andando muito. Fez uma borda superior que a minha na classificação. Vai largar como líder e a gente vai como perseguidor. E é isso aí. Vamos focar agora na batalha. Depois a gente, né, pensa lá na frente. Por enquanto, vamos focar em vencer a primeira batalha contra o Benitridade. Vai ser Benitridade. Bora pra cima. Tudo bem? Tudo certo? A puncada foi forte, mano. Pessoal, fiz um corte aí no vídeo para falar um pouquinho sobre esse incidente. Tem bastante coisa ainda no vídeo para acontecer. Tem as batalhas com o Renato, batalha com a cabeça. Mas esse incidente, ele foi a primeira vez no Drift que eu percebi que de fato ele é um esporte perigoso. E eu tive um pouco de sorte, na verdade. Porque, como vocês vão ver, a batida, a colisão aconteceu logo atrás da porta. Foi entre a roda, entre o eixo traseiro e a minha porta. Num local onde não danificou o carro e também não me machucou. Se tivesse pegado na porta, com certeza teria sido muito mais grave o acidente. Vocês puderam ver como eu estava com o braço ali. Na hora eu meio que congelei, fiquei sem reação. Eu estava segurando no volante. O certo nesse momento era eu ter relaxado os braços para esperar a colisão. Mas eu, por algum motivo, não soltei o volante. Acabou machucando aqui o meu ombro. Está doendo até agora. Estou sentindo bastante dores. Mas ali mesmo no evento eu fui no médico, ele avaliou. Não foi nada sério. Somente a dor da pancada. Mas porque eu estava com o braço assim. E na hora, dei uma porrada no próprio banco. Mas o que eu quero falar sobre esse incidente para vocês é a importância dos equipamentos de segurança. Eu utilizo cinto seis pontas da OMP, banco homologado da OMP, cinto de segurança, gaiola de proteção. Não é brincadeira, galera. Se fosse um carro mal construído, se fosse um carro sem os itens obrigatórios de segurança, com certeza o resultado dessa colisão, da forma como ela aconteceu, poderia ter sido diferente. E também vale frisar a insistência e a preocupação dos comissários em cobrar, em exigir que esses equipamentos sejam utilizados. Porque numa situação como essa, se algo de errado acontece, um equipamento vencido, um equipamento que não seja homologado e o piloto se machuca, obviamente todo mundo vai em cima em quem liberou aquele piloto para andar. Então é isso que eu queria falar. Felizmente o carro não se danificou, tortou um pouquinho a roda ali, mas nada grave. Simples de arrumar ali no próprio evento mesmo. E a dor, tomar um remedinho que logo, logo passa. Nada sério. Mas é isso aí. Vamos continuar com o vídeo, que tem bastante novela ainda pela frente. O Buzai viu que os erros do João foram menores, deu uma vantagem para o Barião. Eu e o Adriel optando pelo empate. É isso aí. Então está explicado a decisão. A gente já vem para a batalha. do Vini Trindade contra o Bruno Bari. A gente teve um probleminha na lançada. Bruno Bari. Alguma coisa aconteceu agora. E a gente teve um acidente que para os carros foi um pouco feio. Senhores, acabei de voltar aqui na primeira volta. Colisão forte aconteceu comigo e com o Vini. A gente estava vindo na primeira curva. O carro dele apagou. Eu não sei o que aconteceu. Não tive também essa informação. Mas o carro dele endireitou, alinhou. Sem chance de qualquer tipo de reação. Eu estava vindo ali no momento que está de terceira marcha, pé embaixo. Na transição até um ponto cego, né? Fica atrás da coluna. Eu não vi o carro dele parando. Eu bati forte. Só que eu tive muita sorte. Primeiro que eu não me machuquei. E depois que olha onde pegou o carro. Logo à frente do eixo traseiro, galera. Então, a princípio não afetou nada. A gente até conseguiu amarrar o para-choque no lugar. E a gente vai agora para a segunda volta, né? Pelo que os juízes já passaram, a culpa foi do Vini. Por isso que eu consegui pedir uns 10 minutos, né? Eu não perco os 5 minutos que eu tenho direito. Então agora a gente vai para uma volta. Eu vou como líder. Eu preciso completar, obviamente, mas eu tenho essa vantagem. Não posso errar, não posso fazer nada. Mas eu tenho que fazer uma volta boa, pelo menos, para a gente conseguir seguir. Mas é isso aí. Funilaria depois vai comer solta. Ainda bem que aqui é fibra, né? A gente... Só que aqui... Aqui foi feio. Mas é isso aí. Tudo certo, carro alemão? A gente tem 7 minutos ainda aqui. Vamos ajeitar tudo. Vale. O teu kit e o teu paralama antigo, será que tu me presta? Para a próxima ou para agora? Para a próxima. Bora. Tá lá. Tá lá. Isso aí, galera. Vamos ajeitar. Temos 5 minutinhos ainda, mas vamos lá. Infelizmente, o Vinícius Trindade teve que abandonar a competição. Não assumiu. Provavelmente que não conseguiria arrumar o carro no tempo que precisava. O chat deve estar à loucura. E agora que vai começar, então, a briga dos dois na pista. Bruno Barra vem na lançada. O Renato Garcia vem buscando já a aproximação da transição para a primeira zona externa. Barra vai buscando o limite da pista. Talvez ter tirado o pneuzinho aqui e ali. Não sei. Vem agora para a parte do miolo buscando a mergulhada. Vem mergulhando muito bem os dois por ali. Passando, lembrando o muro ali. O Bruno Barra. O Renato Garcia também vem numa boa mímica para cima do Bruno. O Bruno dá uma pequena chacaradinha estranha ali. O Renato Garcia quase que bate no muro interno. Meu Deus do céu, que susto. O Renato Garcia quase que bate no muro interno. Já vem agora os dois, então. Vamos para a lançada. Vem para cima do Tantigou para a transição na primeira zona externa. O Renato Garcia já vem colando na porta dele por ali a transição. O Bruno Barra passou lambendo. Acabou perdendo um pouco ali uma zona aqui e ali. Deu uma alinhada também o Bruno Barra pelo que aparentou. E o Renato Garcia acabou freando bastante. Naquela parte ali. O Bruno não sei se ele parou o carro por conta própria. Galera, estamos esperando o resultado aqui. O Renato Garcia está ali. Teve bastante erro dos dois lados. O juiz está demorando bastante para analisar. Minha terceira marcha não entrou ali quando eu estava de perseguidor. Provavelmente eu devo ter zerado aquela volta de perseguidor. Só que à frente o Renato também zerou como líder. Então eles provavelmente devem estar analisando a primeira volta. E aí eu não sei como é que ele foi de perseguidor, né? Eu estava na frente. Mas no finalzinho eu dei uma encostada no muro. Na última outside. Foi de raspão, mas acabou prejudicando o meu ângulo. Eu tive que tirar um pouquinho de ângulo. Não sei se atrapalhou ele, alguma coisa assim. Mas o juiz tem que analisar. Tem que analisar. Tomara que o empatezinho aí para a gente ir de novo. Tomara. Mas é isso aí, mano. Batalha, drift. Tudo pode acontecer, né? Não tem batalha ganha. Não tem batalha fácil. É sempre assim. Praça um pouquinho doendo ainda. Mas na adrenalina a gente sim nem se sente. A decisão na tela agora. Para a esquerda, Renato Garcia. Para a direita, Bruno Barr. Usar já avançou o Renato Garcia. O André Machado, empate. O André Sépka também dá empate. Galera. Tenso o negócio, mano. Terceira marcha não estava entrando legal. De líder. Tentei evitar ela ao máximo. E sempre passar... Trocar de marcha. Muito obrigado, Jorge. Sempre passar de marcha com a rotação baixa. Só que de perseguidor, às vezes a gente perde a noção de rotação de motor. Por estar ouvindo o barulho do outro carro também na nossa frente. Enfim, acabei passando a terceira quando a rotação estava um pouco alta demais. E ela não entrou. Eu zerei a volta de perseguidor. Porém, o Renato também zerou depois. Como líder. E aí, eles analisaram a primeira volta. E provavelmente os dois cometeram alguns errinhos. Eu encostei no muro no final, até deu uma desalinhada no carro. E ele também deve ter cometido alguns erros. Eu não vi a volta de perseguidor, né? Porém, eles decidiram pelo empate. Então, temos mais uma chance para enfrentar o Renato Garcia, que tirou o Juninho da batalha do campeonato. O braço continua doendo um pouquinho. Passei uns gelol aqui. E a porta não abre. Então, eu estou tentando fazer um malabarismo para entrar na porta do carona. Mas é isso aí. Estou tentando não mexer muito o braço. Mas vamos para frente. Não sei se eu vou conseguir dirigir amanhã. Hoje eu vou. Nem que saia ardendo. Mas amanhã, não sei não. Vamos para a próxima. Trocando os pneus aí. Deixar tudo pronto. Daqui a pouco a gente vai repetir a batalha com o Renato. Dessa vez eu não vou errar, viu, Renato? Não vou, esquece. Deixar tudo pronto. Sem dizer, mais uma briga aqui nesse final de semana. E vamos ver como é que vai ser a largada para essa batalha de desempate. O Bruno Barro vem na liderança e já vem para a lançada. Renato Garcia vai estudar os movimentos do líder. Vem os dois para a transição na zona externa número 1. Olha como veio o Bruno Barro e o Renato Garcia. Os dois mandando muito bem. Agora a mergulhada para cima do meio na desaceleração. Veio algumas corrigidinhas aqui ali o Barro, mas vem mantendo a linha. O Garcia está ali com o lado dele também. Vendo o clipe interno agora vai ficando um pouquinho para trás, mas vai buscando aquela aproximação de volta. E aí, que VAM? Vem? Vem! 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 E já é dando a largada Vem para a lançada O Renato Garcia buscando o tante gol Para cima da barreira de pneus A transição para cima da zona extra Número um Bruno vai dando umas estudadas O Renato dá umas pedaladas Na crateada, o Bruno ficou um pouco sem espaço Agora a segunda parte da transição Na mergulhadinha, para a parte do miolo Ele vai ter que agressivar para cima do Renato Garcia Que também faz as suas correções Dá uma corrigida mais forte No ângulo do carro, como talvez aconteceu Na primeira passada da batalha E aí enquanto saia do miolo O Bruno Bar acabou Parando de fazer o drift dele O Renato foi até o final A gente vai vir agora para a decisão Para a esquerda, o Renato Garcia para a direita do Bruno Bar Buzai E volta de novo para o Renato Garcia E mais uma vez Sepp e Adriel Machado dão empate E eu falei que o erro era bem parecido Com a primeira passada E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cancelou a volta dele. Enquanto isso o Bruno Barra tem que fazer o papel dele como líder. Vai buscando a proximidade para cima. No muro ainda assim. No clipe interno agora para a transição. Buscou o Tantigão no muro. E vai finalizando uma boa passada como líder aí o Bruno Barra. E vai finalizando uma boa passada. E é toda a largada. Bora que bora. Márcio Cabeça vem na liderança. Já vem na lançada do Furikai. Ensaiada. O Bruno vai buscando agressividade para cima dele também. Na primeira zona externa os dois. A transição para a segunda zona externa. Márcio vem vindo forte. O Bruno dá uma cortada de linha por ali. A gente vai ouvindo pipocando e muito. Um Jota Z do Bruno Barra. Enquanto isso o Cabeça vai vindo na mergulhada. Agora fazendo diversas correções. Mas consegue preencher a linha que precisa da pista. O Barra da seleção acabou ficando um pouquinho mais para trás ali em relação ao líder dele. Finaliza a passada. E eu acredito que o Barra quase... E eu acredito que o Barra é um pouco mais para trás ali em relação ao líder dele. O Bruno Barra vem na liderança com o 350Z preto. Márcio Cabeça na perseguição com a OBM. Preta e branca. Vem para a transição agora na primeira zona externa. O Cabeça vindo um pouquinho mais por dentro. Mas corrigiu no ângulo para não perder tanto na linha. Vem na transição para a segunda zona. Mais uma vez o Bruno Barra demonstra uma certa dificuldade ali naquela parte da pista. para preencher a segunda zona. Mergulhando agora para o muro. Vem buscando uma boa passada por ali no muro. Agora o Bruno Barra a transição da saída. O Cabeça dá uma antecipadinha para encaixar o momento certo. Vem coladinha ali. Vem subindo junto com o Barra que não passou tão próximo no Tantigou. Conversando. Vamos agora então para a decisão. Bruno Barra para a esquerda. Para a direita. Mais o Cabeça. Aí já é passado. Mais o Cabeça. Rapaziada que sufoco essa temporada. Reseta tapa quer dizer. Estou falando tudo errado já. Batalha contra o Cabeça. Sem terceira marcha. Achei que até que fui bem. Dei o meu melhor. Mas limitado de recurso. Fica um pouco complicado. A terceira começou a incomodar. Em uma das batalhas com o Renato ela não entrou. Na outra que eu fui ela não entrou de novo. Só que daí ela não ficou no ponto morto. Ela ficou na segunda marcha. Então eu até consegui fazer a volta. Vamos supor que eu estava de segunda. Eu passei a terceira. Não passou. Ela continuou na segunda. Fui embora. Só que aí eu não tentei mais passar a terceira desde então. Depois na vitória e tudo mais. Só que galera o carro sofreu mano. O carro sofreu demais. E agora que eu vi. Eu estava até com a roda do Jorge Garcia. Na correria. Troca lá e troca cá. Troca lá. O carro sofreu. Mas olha só a roda traseira mano. Agora que a gente foi para dentro. Olha a pancada mano. Sério. Mas o carro saiu vivo. Está andando. Esquentou na última volta porque. Obviamente de segunda marcha estava cortando o giro até o talo. Parecia tiroteio. Mas é isso aí. Vamos ter que ter muito trabalho. Quando a gente voltar. Porque o motor sofreu. Vamos abrir tudo. Vamos ter que revisar tudo. Não dá para a gente ir para Ribeirão Preto. Que é daqui a duas semanas. A gente finaliza essa etapa com o quarto lugar. Eu estava vendo dois. Mas é quarto lugar. Mais do que feliz. Vamos levar o troféu para casa. Vamos subir no pote. Mas é isso aí né galera. A gente podia ter se saído melhor. Tínhamos chance. As coisas não acontecem como a gente esperava. Quem será que vai ganhar galera. Cabeça ao João. Cabeça ao João. Cabeça ao João. Cabeça ao João. Diz aí. Diz aí. Diz aí. No Rio Grande do Sul. Sexta etapa da categoria Pro. É. Márcio Cabeça. Senhores é isso. Então finalizamos aqui a nossa quinta etapa do Ultimate Drift. Voltamos para casa. Quarto lugar. Muito bacana. Foi um final de semana muito cansativo. Cara. Foi tenso. Aconteceu de tudo. É uma história né mano. Dois empates. Colisão. Resultado polêmico. Quebra de câmbio. Nossa senhora. Teve de tudo. Mas foi muito prazeroso participar de tudo isso. E é isso aí galera. Tamo junto. Muito obrigado por quem ficou na torcida através do YouTube. Quem veio aqui presencialmente. Todo mundo que deu um carinho aí. Tirou foto. Comprou os produtinhos. Ajudam demais. Beleza galera. Vou deixar o vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar o like. E daqui a duas semanas tem mais. Beleza. Agora vamos para casa agilizar. Arrumar o carro. Porque não sei se a gente consegue terminar a tempo. Bastante coisa para fazer. Vamos ter que abrir o motor. Ah. Não quero nem pensar nisso. Valeu. Fui. Não quero nem pensar nisso.